Caxias volta a figurar no cenário estadual e nacional na produtividade de melancia. A conquista do mais novo recorde vem do povoado Bonito, no terceiro distrito de Caxias. A área de 1,2 hectares, onde foi realizado o experimento, rendeu mais do que o esperado. Foi um sucesso. E olha só, foi um sucesso, um sucesso tão grande quanto esta melancia. Caxias, foram 76 toneladas por hectare e Caxias volta a figurar no cenário da agricultura do Estado com uma grande produtividade. Segundo o Instituto de Economia Agrícola, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. 43 milhões de toneladas só em 2019. O Nordeste e o Sul do Brasil figuram como as regiões mais produtoras de melancia. Para se ter uma ideia do que representa 76 toneladas por hectare, basta dizer que a produtividade nacional, entre todos os estados analisados, a produção ficou em média 5% maior em 2019. Bahia, 65 toneladas por hectare. Goiás, 56,8 toneladas por hectare. Rio Grande do Sul, 55 toneladas por hectare. E São Paulo, 63,7 toneladas por hectare. Quem está com um sorriso no rosto é Francisco das Chagas, o branco, que é agricultor e integrante da Secretaria Agrícola e Meio Ambiente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Caxias, que é parceiro neste projeto de Lucídio Nunes, que são assistidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Uma vitória, você fazer um plantio desse e ser superado a média nacional, isso é interessantíssimo para nós aqui, para a região, e também dá incentivo à agricultura no nosso estado aqui, no nosso município. Sem essa parceria, certamente não teria havido sucesso, principalmente nessa época de pandemia. A melancia atinge o ponto de colheta entre 28 e 45 dias, o que faz com que o município alimente um mercado promissor, onde cada vez mais a população possa consumir o que se produz no município. A colheta deste ano foi vendida para Caxias, Pedreiras, Presidente Dutra e Belém. A questão da produtividade, no caso, é fazer uma análise do solo, fazer uma calcarear a terra, que foi feita aqui, a gente fez aí com um período de três meses, quatro meses antes de fazer o plantio, e isso se tornou muito produtivo. Nós fizemos todos os procedimentos inerentes à agricultura, essa parte principalmente direcionada para a melancia. A secretária municipal de Agricultura e Pesca, Luciana Soares, destaca que o município trabalha para inverter a lógica do consumo local de melancia e fazer com que os caxienses possam consumir a melancia produzida aqui mesmo. Muita gente tem comprado as melancias oriundas da cidade de Caxias, mas muito material ainda vem de fora, da Bahia, do Pernambuco. E a ideia é inverter isso, porque o produto sai mais barato de Caxias, sai com qualidade e você deixa a renda e o recurso dentro da cidade.